profissional de segurança privada precisa saber de muitas coisas e uma delas ele não pode errar E aí você sabe o que é segurança privada? Fique ligado! Papo QAP já vai começar! Salve salve seja muito bem-vindo eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP o maior canal de segurança privada do mundo e o mais antigo também estamos aqui desde 2008 ou seja já estamos aí com 12 anos no mercado de segurança privada aí ajudando o profissional de segurança privada no desempenho das suas funções nas escolas de formação de segurança a cada dois anos você Vigilante precisa fazer a reciclagem e lá você vai reforçar os seus conhecimentos falando aprendendo um pouco mais sobre segurança privada aqui no canal Vigilante QAP nós falamos de segurança privada todos os dias tem muito conteúdo e se você não é inscrito nosso canal não perca tempo clique aqui embaixo se inscreva agora e aproveite clique ali também no sininho para receber as notificações e não ficar por fora de nenhum vídeo que eu postar aqui isso é muito importante vamos chegar a um milhão então por que não tem mais de um milhão de vigilantes registrados na Polícia Federal vigilantes que fizeram curso de segurança privada curso de vigilante né então por que que nós não podemos chegar a um milhão de profissionais nesse canal e ter orgulho de falar que o canal Vigilante QAP nós temos um canal que fala sobre segurança privada que tem mais de um milhão de inscritos então vamos lá faça a sua parte se inscreva já mete o dedo no gatilho desse like aí que nós vamos falar agora sobre segurança privada você sabe o que que é segurança privada tem muita gente que confunde tá talvez você está pensando que é uma coisa pode ser outra e eu trouxe aqui detalhadamente nós vamos fazer tipo no estilo de uma aula aqui onde eu vou te mostrar passo a passo o que que é segurança privada para você não confundir às vezes tem cara que fala assim ah esse curso aí não pode fazer não porque tem que estar credenciado a Polícia Federal cara confunde vigilante às vezes até com curso de agente portaria presta atenção tá é muito feio nós profissionais de segurança privada nós temos que conhecer bem a nossa área e eu falo você que é profissional de segurança privada tem que buscar cada vez mais conhecimento sobre a sua área conteúdo nós temos bastante nós temos aqui vários vídeos que fala né sobre a nossa profissão aqui embaixo na descrição do vídeo você tem ebooks gratuitos que eu dou para você um deles 20 dicas de como ser um profissional de sucesso vigilante de sucesso eu tenho para você também segurança privada direito é um ebook que vai te dar ali as leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer para não entrar numa enrascada e também tem aqui a portaria para você poder baixar a portaria atualizada para você poder baixar e ter no seu celular aí você vai poder ler de vez em quando ali para você conhecer cada vez mais a sua área beleza não é só fazer o cu de vigilante pegar o certificado embora não tem que estudar para sempre cara aumentar o seu conhecimento cada vez mais sobre segurança privada então vamos lá vamos para a nossa aula o que que é segurança privada segurança privada o que que é segurança privada segurança privada é um nome né que as pessoas às vezes confundem com vigilante né o que é segurança privada vigilante não segurança privada é algo que é privada se você for olhar a nossa constituição federal você vai ver que a segurança pública ela é responsabilidade de todos e dever do estado agora segurança privada lá não vai estar escrito o que que é segurança privada nós temos uma portaria que vai mostrar que vou te mostrar ponta a ponta uma segurança privada é uma segurança que eu pago tem que ser só vigilante não nós vamos aprender nessa aula você vai ver que é muita coisa vamos lá essa explicação eu vou ter que dividir em duas partes conceito geral de segurança privada e o que a portaria 32 33 de 2012 considera atividade de segurança privada veja bem eu não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo aqui né se a portaria mudar eu vou ter que atualizar ele e vou ter que mudar algumas coisas tá porque tá previsto aí um novo estatuto que a gente tá guardando aí há mais de dez anos nós vamos ver um dia ele pode sair então aí a gente vai ter que atualizar mas hoje a portaria 32 33 ela tem a parte que ela considera atividade de segurança privada e a gente vai estar esplanando aqui nessa nesse nesse vídeo aqui beleza no geral segurança privada é tudo que de forma particular que se utiliza para aumentar a sensação de segurança como disse é algo que você usou de forma particular ou seja custou do seu bolso para você ter mais segurança tá vamos lá tem várias coisas vamos lá vamos aos exemplos aqui né nós temos aqui o porteiro na entrada para garantir que pessoas não autorizadas entrem vigias auxiliar de inspeção controlador de acesso tudo a mesma coisa tá ele tá ali ele não tem um revolver tá ele não tem um cu de vigilante mas ele tá fazendo um controle de acesso ele tá cuidando ali para a segurança dos moradores ou funcionários da empresa ele tá fazendo um controle de acesso ali então isso aqui não deixa de ser uma segurança segurança a mais que eu tenho que eu paguei então a segurança privada alarme barreira eletrônica câmeras de monitoramento também fazem parte da segurança é onde eu posso aumentar minha acessão minha sensação de segurança minha e da empresa eu posso diminuir os custos da empresa eu posso diminuir é ali as perdas de um supermercado de uma loja colocando câmeras isso vai inibir o cara já entra olha vê que tem câmera ele já pode virar as coisas embora ou se ele foi lá e não viu a câmera pegou uma coisa eu tô com as imagens ali eu vi que ele furtou eu tenho ali né provas que ele cometeu ali o delito do furto então isso aqui também é segurança privada é uma segurança que eu paguei ok temos os ofendículos eu falar isso ofendículos que são todos e quaisquer aparatos usados em nossa residência para dar maior segurança são eles cercas elétricas concertina caco de vidro nos muros lanças nos portões ou outros materiais no intuito de impedir invasões cães de guarda também são ofendículos é ofendículos é um nome técnico para aquele caco de vidro que se coloca em cima do muro né para você aumentar também a sensação de segurança para que alguém possa querer entrar ali é na sua casa então as pessoas colocam eu botei uma imagem aqui né quem é que vai querer subir em cima do muro com esses negócios que essa essas navalhas aqui nessa igual as facas né tem aquelas lanças no portão se você lembra né hoje em dia difícil de ver mas tinha muito portão que você hoje as pessoas fecham os muros você nem vê as casas mais né mas antigamente pessoas colocavam grades e na ponta tinha uma lança né para evitar que as pessoas pulassem o nome técnico para essas esses aparatos que a gente coloca para aumentar a sensação de segurança impedir que alguém pule dentro do nosso quintal se chama ofendículos isso também é segurança privada é uma segurança que você pagou você pagou pedreiro para colocar o caco de vidro em cima você pagou para colocar a corcentina né que aquela espiral que corta igual a navalha você pagou para colocar barreira eletrônica e etc isso também é segurança privada não é só vigilante deu pra gente ver aqui tudo isso entre outros são segurança privada agora segurança parte para ficar de mais fácil a compreensão vem as atividades de segurança privada agora olha só segurança privada é uma coisa atividades de segurança privada é outra beleza vamos lá observe que está entre aspas porque o capítulo 1 parágrafo terceiro da portaria 32 33 de 2012 classifica as atividades de segurança privada ela fala o que são atividades de segurança privada tá ela que fala assim ó são atividades de segurança privada ela que classifica se lá tivesse ela assim é segurança privada isso isso e aquilo aí sim a gente poderia falar é segurança privada o serviço de vigilância aí a gente poderia falar que segurança privada realmente é servir de vigilância porque lá na portaria tá escrito que é porém tá classificado lá é o as atividades de segurança privada quais são as atividades de segurança privada segundo a portaria no parágrafo terceiro são consideradas atividades de segurança privada um vigilância de segurança patrimonial transporte de valores número 23 escolta armada 4 segurança pessoal 5 curso de formação percebe-se que o serviço de segurança privada não é exclusivamente o de vigilância patrimonial todo o serviço privado tudo que você pagou para ter mais segurança é segurança privada porque aqui na portaria ela classifica as atividades de segurança privada então atividade de segurança privada é uma coisa segurança privada é outra segurança privada é algo mais global engloba tudo tá atividade de segurança privada de segurança privada não é aquilo que está na portaria o que é segurança patrimonial de acordo com a portaria 32 33 vigilância patrimonial é atividade exercida em eventos sociais e dentro de estabelecimentos urbanos ou rurais públicos ou privados com finalidade de garantir a ecolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio o que é transporte de valores de acordo com a portaria 32 33 transporte de valores é atividade de transporte de numerário bens ou valores mediante a utilização de veículos comum ou especiais o que a escolta armada de acordo com a portaria 32 33 escolta armada é atividade que visa garantir o transporte de qualquer tipo de carga ou valor incluindo o retorno da equipe com respectivo armamento e demais equipamentos com os pernoites estritamente necessários ou seja já teve perguntas aqui o cara perguntando se quando ele voltar da escolta armada ele pode voltar armado claro que pode aqui ó isso aí inclui né incluindo o retorno da equipe com respectivo armamento isso aqui também inclui o pernoite vai parar para tirar o pernoite cara para o carro um tá dormindo dentro do carro outro tá do lado de fora com seu armamento ali fazendo a guarda ele também pode fazer a segurança ali tá tudo dentro da portaria o que é curso de formação de vigilantes de acordo com a portaria 32 33 curso de formação são atividade de formação extensão e reciclagem de vigilante por isso que você não vai ver aqui aqui são os cursos de formação de vigilantes curso aqui que está dentro da portaria e tem legislação específica para poder fazer esses cursos aqui que eu falei vigilância patrimonial escolta armada transporte de valores segurança pessoal privada outros cursos livres na área de segurança privada não estão enquadrados aqui não tem que seguir nenhum padrão da portaria ok a legislação garante custos livres tem uma legislação específica que garante custos livres sair também a legislação ela fala da importância da educação do alcance das pessoas para poder ter acesso à educação tanto educação profissional não é correto afirmar que segurança privada é exclusivamente serviço de vigilância pois a portaria classifica as as terminologias o que que é isso os nomes a serem dados ela classifica ali como eu mostrei aqui a classifica as atividades de segurança privada atividades de segurança privada que estão dentro da portaria artigo segundo para os efeitos dessa portaria são utilizadas as seguintes terminologias dois empresa especializada pessoa jurídica de direito privado autorizado a exercer as atividades de vigilância patrimonial transporte de valores escolta armada segurança pessoal e curso de formação dois empresa possuidora do serviço orgânico de segurança pessoa jurídica de direito privado autorizada a constituir um setor próprio de vigilância patrimonial ou de transporte de valores nos termos do artigo 10 parágrafo 4º da lei 7.102 de 20 de junho de 1983 3 vigilante profissional capacitado em curso de formação empregado em empresa especializada ou empresa possuidora do serviço orgânico de segurança registrado no departamento de polícia federal e responsável pela execução da atividade de segurança privada execução da atividade de segurança privada que foi classificado pela portaria 4 plano de segurança documento das informações que detalhe os elementos e as condições de segurança dos estabelecimentos referidos no capítulo 5 texto alterado pela portaria 32 58 de 2013 viu como segurança segurança privada não é exclusividade de serviço de vigilância patrimonial a portaria ela tem a sua própria terminologia aquilo que ela classifica como atividades de segurança privada infelizmente muitos profissionais acabam se confundindo e achando que exclusivamente segurança privada é o serviço de vigilante e vigilante achando que aquele porteiro aquele auxiliar de inspeção ou a pessoa que faz o controle de acesso a segurança privada a segurança eletrônica a segurança eletrônica ela é tão segurança privada também que aí ela já pega uma parte sim mais importante ainda porque ela tá muito ligada à segurança patrimonial tanto que o novo estatuto que está para sair prevê que a segurança eletrônica se unirá a segurança patrimonial então segurança privada é tudo aquilo que você teve que pagar para ter segurança faz parte da sua segurança que foi pago por você é algo que não foi dado pelo governo é segurança pública agora tem a terminologia tem aquilo que a portaria classifica como atividade de segurança privada então é correto eu falar que atividade de segurança privada é o serviço de segurança patrimonial é escolta armada é segurança pessoal privada é o transporte de valores agora não é correto afirmar que segurança privada é isso tudo que eu falei aqui apenas isso transporte de valores escolta armada e etc não não é só isso segurança privada é muito ampla beleza espero que você tenha gostado desse vídeo muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui não deixe de deixar aqui o seu joinha copia o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais vou deixar aqui também no link da descrição o link do nosso grupo do telegram para você também poder participar fazer um bate-papo lá com a gente a galera tá fazendo aquilo lá bombar beleza eu vou ficando por aqui a você deixo um forte abraço fui e aí e aí e aí e aí e aí